Eu queria saber o que faço e agradar o mundo Se preciso dar murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela O que sei que ela vive estirada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei assustado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém E me vejo parado, perdido nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Se ao invés de dizer parabéns ele fala Coitado Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem